2, 3, 4 Me deu um porco vivo pra eu encher a minha pança Três quilos de alcatra com o queca de esperança Diabo O diabo saca a pote É rock, é toque, é forte Diabo Foi ele mesmo que me deu os toques Enquanto Freud explica as coisas do diabo O diabo fica dando os toques Existem dois diabos, só que um parou na pista O que ele deu no toque Outro aquele que deslacenta Diabo O diabo é o pai do rock É toque, é forte, é rock Diabo Foi ele mesmo que me deu os toques Enquanto Freud explica as coisas do diabo O diabo fica dando os toques Larga, beleza Mamãe, que se a Zequinha nunca pule aquele muro Zequinha respondeu Mamãe, aqui tá mais escuro, porra O diabo é o pai do rock É toque, é forte, é rock Diabo Foi ele mesmo que me deu os toques Enquanto Freud explica as coisas do diabo O diabo fica dando os toques O diabo é o pai do rock O diabo é o pai do rock Então é ferivode rock O diabo é o pai do rock Enquanto Freud explica O diabo dá os toques Toca, Raul O ABB O ABB O ABB O ABB